200 quilômetros de serra, essa é a exposição natural Serras e Várias do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina em Pinamonhangaba. O museu destaca, além da beleza, a importância histórica do local. Para isso, o terraço da casa foi aberto e fotos com explicações foram colocadas em painel. A intenção é abrir o espaço especialmente para professores que quiserem dar uma aula diferente aos alunos. O museu fica na rua Marechal Deodoro, 260, no centro da cidade e fica aberto entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, de terça a sábado.